A Miséria e a Riqueza Mais uma dura realidade do meu país, chamado Angola Um estádio onde os políticos são os jogadores e o povo a bola A fome e a miséria são os meus amigos angolanos Todos sonham um contato, educação e futuros planos Danos foram causados, os desados não foram indemnizados 75 anos da libertação e as ruas cheias de mutilados A esperança é a última a morrer, será que devemos acreditar? Há mais de 20 anos que o professor é mal pago, sem poder reclamar O que se espera de uma nação que na estrada errada tem andado Enquanto no colégio privado, mas um quadro é mal formado Choro pela liberdade que o povo não sente Choro pelo chefe de estado que quanto mais sério fala mais mente Falo porque não posso calar do que é evidente Porque quero que o povo deixe de remar contra a corrente Toda noite, todo dia, outros têm a droga como guia Por uma felicidade, uma alegria, toda angolante geria Se tivesse poderes, aniquilaria as eleições a presidente Ele gera só mais uma contribuição para a mentalização seguir em frente Angolanos hoje são razão do pensamento mais puro Não é triunfar no presente, mas se enreguer um futuro E o futuro somos nós, é isso que tens de entender Angola precisa-nos mais do que nunca estás a perceber Uma voz com muita força tem de nascer Se essa voz não for por nós, por quem mais a descer? A miseria é a riqueza do povo angolano Cada rua uma tristeza, um semblante desumano Melhorias é só uma incerteza Alimentada pelo ego de quem vive na pobreza Angolanos caminhamos em pastos afinados Vagueamos pelos cantos com os nossos olhos vendados Miséria é conformismo, sistema é falso fascismo Vejo a nossa essência sem estados de providência Em paz, sem transicência, política ou negligência São esses ritmos e acordes da nossa existência A questão do galo partido supostamente isto já não voa Então porquê continuamos a ver corruptos a roubar à toa? Ninguém para vencer esta democracia fascista Ninguém para erguer a utopia comunista Vamos elevar o nosso espírito altruente E sepultado uma vez por todas a nossa sombra conformista Não apelo mais uma inútil revolução Peço antes a concentração no poder da conversação Hipocrisia para o Estado e povo em prol da nação Nascemos a vida num semblante em plena comunhão Não interessa ter sucesso, vamos antes ter valor Essa é a proposta que eu tenho, a chave para o fim da dor Habitantes do presente, vamos antes construir o futuro Maduro, branco, negro, mulato, claro ou escuro Procuro fé no povo angolano Se as leis é que fazem o homem, então não sou humano Não sou humano, yeah Salva a terra Reissência Calma, 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 milagre, sobre a terra Amém.